Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Revolt Battle Simulator com os melhores desafios com armadilhas de eliminar animais, dinossauros e unidades modificadas. Primeiro desafio, sobreviva a escada gigantesca e elimine o Super Goro. Mano, qual unidade será que vai conseguir sobreviver a essa queda gigantesca, não cair nas bombas e se explodir toda e conseguir eliminar o Super Goro? Primeiros desafiantes, Dino Dino modificado, o Batman que já se explodiu todo, o Dino Dino já se explodiu também e o outro Dino Dino roxo. Ó, a vida dele é grande, hein? Então pra sobreviver dessa queda, precisa ter uma vida gigantesca. E tem uns espinhos automáticos? Ih, mano! Caiu direto no espinho, mas também morre, né? Agora, unidades modificadas. Caralho! Ué, ele vai conseguir! Esse amigão... Não! Não, bem, encerrou! Nossa, o antivêlon já morreu ali. E esse amigão levou um socão do Goro. E já percebemos que o Goro é super forte, hein? Ó o Titã! Qual é o Titã? Mano, o Titã... Ó! Chutou! O Titã vai conseguir! Eu acho que ele venceu! O Titã conseguiu vencer! Boa demais! Agora, T-Rex modificado com armaduras. Já se explodiu todo. E qual que era a outra unidade? Quem que é esse amigão aí? Eu não lembro quem é esse amigão, não. Ele ficou com o Machado preso? Já vai pro saco também. Bunzo Boni, Bowser e Boyfriend. Olha, cara! Ambos estão descendo bem de boinha! É uma estratégia também, né? Só que daí chega aí e se lasca, mas também é besta, né, mano? Olha isso! Nossa, olha a explosão, mano! Bowser! Bowser! Ah, o Bowser caiu também. E o Boyfriend... Eliminado! Então, galera, é o seguinte, ó. Não se esqueça pra apoiar o canal. Deixa o like. Deixa muitos likes. Bora bater a meta de 2 mil likes. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Porque esse... Que isso, mano? Os bichos esquisitos... Caiu... Que isso, mano? Tem uns bichos que não tem nem como identificar o que que é. Olha a vitória! O bestão ficou preso com o rabo e foi vitória. Agora o Freddy, a Kissy Missy, o Pateta... E o Freddy já foi. A Kissy Missy tá viva! Não! Mas rodou igual uma besta! Que isso? Ele vai conseguir vencer! Quem que é esse amigão aí? Venceu! Vitória do amigão que eu não sei o nome. Comentem o nome do amigão. Agora o dinossauro gigantesco modificado. Que isso? Um gigan... Gigantossauro? Olha o negócio que vai ser! Mano? Olha essa explosão! E o Gorou continua vivo! Beleza! Nesse react tá lotado de animais modificados com elementos do jogo, ó. Que dão uma super explosão. E animais misturados também. Animais híbridos. Olha, mano! Mais massa é essa explosão! Massa demais! O Charminion! Charminion! Olha a velocidade do Charminion! Ah, cara! Caiu bem cedo do espinho! A boneca! E a Chica! E aí, Chica? Eliminado! Outro Dino Dino modificado com elementos do jogo. Cheio de escudos. E o Demogorgon. Olha o Demogorgon! Vai conseguir eliminar! Foi o Demogorgon ou foi o Dino Dino? Não, foi o Dino Dino! Se o Demogorgon continuar vivo, é vitória! Vitória! Boa demais! Turminha do Bob Esponja. Plankton! Bob Esponja Mãe! Bob Esponja Pai! Olha! Bob Esponja Mãe vai conseguir! Vai lá, Bob Esponja Mãe! Só dá... Vai, você não vai conseguir! Só tem você! Só tem você! Não conseguiu! Não conseguiu! Que se misse! Jacarezão! Modificado! Que dá os mortais! Vai se explodir! A queda é muito grande! Eliminados! Chuva de pedaços! Venom! Mickey! Da Deep Web! E Saitama! Ah, o Venom vai ganhar! Vai ganhar fácil, mano! Vitória! E a vitória mais fácil até agora! Nossa, o carinho daquele jogo lá! Qual que é o nome do jogo, mano? Esqueci! Mano, esqueci! Que massa! É a primeira vez que eu vejo ele, hein? Comente aqui embaixo o nome desse personagem que eu lembrava, mas esqueci porque o Tua Butch tá ficando velho! E pra finalizar, o Super Godzilla! Eu falo que ele consegue porque ele vai dar um Super Kamehameha com a boca, vai soltar um Super Fogo, um Raio Laser e vai vencer! Boa demais! Bora pro próximo desafio! Próximo desafio não caia na armadilha das Titanoboas! Pelo jeito, as Titanoboas estão escondidas provavelmente aqui embaixo e as unidades vão vir lá de cima, vão passar por todas essas armadilhas e precisam chegar lá no Super Porcão e eliminar ele antes de serem eliminados pelas Titanoboas. Primeiros desafiantes, Criolofossauro, Dynonicious, que é esse verdão pequenininho, o verdão grandão é o Criolofossauro e pequenininho lá é o Velociraptor, o mais conhecido de todos. Enquanto eu tava falando os nomes, o Criolofossauro já foi eliminado e o Dynonicious e o Velociraptor. Olha, cara, são três Titanoboas, hein? Eu acho que ele tá vivo! O Dynonicious tá vivo, mano! Fala, Dynonicious, morgue a bunda do porco! Que é esse, Besso? Morde a bunda do porco! Elimina o porco, mano! Boa! Primeiros desafiantes, vitória do nosso Dynonicious. Olha, Tigre, Urso Polar e tem mais alguém vir ali! Foi que é mais rápido? Eu falo que o Tigre é mais rápido, né, mano? Ele levou na bunda. Urso Polar levou na bunda, o Tigrão quebrou o pescoço. Nossa, olha isso, mulher! Essa cena foi boa! Perfurou no meio o Urso Polar e, incrivelmente, ele tá vivo! E mais foi pego na armadilha giratória. Esqueletão, o nosso... Eu descobri, cara, que esse outro esqueletão ali é um fantasma! É o fantasma esqueletão e o cão infernal! Galera, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Cara, é rapidinho, desce ali embaixo, clica no joinha pra ajudar o Abute. Bora tentar bater 2 mil likes nesse vídeo, porque o Aquiles e os amigões dele medievais estão vindo com tudo. Eu falo que o Aquiles vai conseguir, mano. Porque ele joga de longe o escudo dele e consegue eliminar o porco. Não, muito apressado. E levou. Isso, o Aquiles foi eliminado! O amigão da lança. Vai lá, amigão da lança. Os dois da lança, né? Mano, esse não taca, né? Eu acho que era o outro que tacava. Esse vai ter que passar por cima da armadilha das titanoboas. E vai se lascar bonito. Eliminado, vitória das titanoboas. Próximos desafiantes. Parquicefalossauro, mais ou menos isso. Arquilosauro, o rabudão com o rabo grandão. Mano, o Abute está decorando o nome de todos os dinossauros. Ó, levou. Parquicefalossauro, Arquilosauro foi pego. O Parquicefalossauro... E desmaiou. E o amigão ali em cima. O amigão ali em cima. Parasauro. Vamos, Parasauro. Passou. Parasauro está correndo. Ele é super gordão. E se ele der um pulão, ele passa pelas titanoboas. Mas não deu pulão. Ele conseguiu passar. Vai vencer. Boa, herbívoro gigantesco. Vitória. Macacões, Wolverine, o gorila mais rápido de todos. Olha a velocidade do gorila, velho. Ih, levou. Nossa, acelerou. Mano, olha a velocidade do Wolverine. Se lascou. Levou. Nossa, por pouco. Se levantar, leva. Ninguém vai vencer. Todos bestas eliminados. Búfalo. Búfalo e rinoceronte. Cara, eu acho que um deles vai conseguir. Se eles não forem perfur... Foi. Se não for perfurado, eles conseguem. E o hipopótamo? Se não for perfurado, consegue. Dá um pulo. Errou o pulo. Dá um pulo, amigão. Levou. Levou também. Nossa, olha que lá. Nossa, bugou tudo. Caiu. Ah, foi eliminado. Bond dos insetos. Mano, o bonde dos insetos é bom, hein, mano? O bonde dos insetos gigantescos. Que isso, amigão? Vai perder pra um barril? Ninguém tá dando conta. Ó, nota zero pros insetos, mano. Perderam pro barril e pra uma rampa. Olha lá, formiga. Tinha que ser a formiga. Ele levou. Formiga já foi, mano... Espetada. E o nosso escorpião segue perdendo pra o barril. Triceratopus. Estegossauro. E o amigão, que tem um nome difícil, que é o que não corta as unhas. Vamos, Estegossauro. Levou também. Pô, cara. Pô, cara. Então, deu pra eles. Próximos desafiantes. Girafona, Elefantão 1 e Elefantão 1. Com armaduras. Ih, girafa. Ih, gordão. Levou aí, gordão. Nossa, cara. Tá difícil chegar na Titanoboa, hein? Vamos, girafa. Você é a única que consegue. É muito grande as pernas, né? Não tem como. A perna é muito grande. Não tem como nem passar. Alossauro e Carnossauro e Darchararodontossauro. Mano, o Abut tá decorando o nome de tudo. Darchararodontossauro. É isso daí, é o bom, né? Passou. Levou. Carnossauro. Ah, ele vai conseguir. Carnossauro se ferrou. E lá vem a Titanoboa. Caiu no buraco. E foi eliminado. Olha isso, cara. Virou comida de Titanoboa. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comida de Titanoboa. Comida de Titanoboa é a nossa palavra secreta. Comente aí embaixo que eu vou dar um super coração no teu comentário. E se você quiser deixar uma sugestão de jogo, também comente que o Abut responde. E pra finalizar, Flagelo e T-Rex e o Gorozão. Eu falo que ninguém vai ganhar. Olha, o Flagelo tá abraçado, é o amigão T-Rex? Ah, ele tava usando T-Rex de escudo, né? Você é ligeiro, hein, Flagelo? O Goro tá se furando tudo. Vai ganhar ou não? Vai conseguir vencer. Boa demais, Flagelo. Vai montar bugado? Vitória, bora pro próximo desafio. Último desafio com armadilha. Agora temos uma super passarela gigantesca. Mano, essa tá difícil, hein? E tem um porco pendurado. Eu quero ver a unidade que vai conseguir morder esse porco. Beleza, a primeira armadilha é um super espinho giratório. E a segunda armadilha é um canhão modificado. Tá, quero ver passar por esse canhão. Mano do céu. Não tem como. Não tem como. Como que eles vão passar por esse canhão? Tartarugas ninja, os verdões horríveis, cara. Eles são muito ruins, as tartarugas ninja. Mas podem ser sortudas. Estão sendo sortudas. Levou o primeiro. É muito canhão. É muito canhão. Cada canhão é uma explosão e uma eliminação. Dinos rapidões. Ó, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, cara. Então os dinos pequenininhos e rapidões vão conseguir. Mas não conseguem, né, o pulo. Cara, eu sou capaz de apostar que essa passarela vai ser praticamente impossível. Se bem que o crioulofossauro quase conseguiu chegar no porco, né? Teletubbies. Mano, o Teletubbies não consegue nunca. Eles não tem pulo. E nem velocidade, ó. Levou na cabeça. Olha, errou. Olha, mano. Levou. Todos eliminados. Olha, mano, o Cuphead. Cuphead, Bunzubone e o Etezão de vários olhos. Levou o Bunzubone. Escapou o Etezão. Eles vão conseguir escapar, mano. Olha, tem uma super armadilha giratória de triturar. Levou também. Só falta o Cuphead eliminado. Personagens do Tabby's e o Huggy again e o Saitama lá no fundo. Levou. Mano, que legal esses canhões, hein? A explosão é muito massa. Carinha do Tabby's vai levar também. Não explodiu. Huggy again levou na cabeça. Não explodiu. Huggy again vai passar. Huggy again vai passar. Agora dá um pulo, amigão. Dá um super pulo, amigão. Não, porco. Nossa, olha essa armadilha de espinha giratória, cara. Esqueletão. Nossa, amigão da minha gigante. Olha o esqueletão. Ele tem chance. Levou. Só porque eu falei que ele tem chance. Levou. Arquilosauro levou também. Mano, ninguém vai ganhar esse desafio. Ninguém. Esses dinos aí só servem pra ter uma super explosão, mano. Fica vendo? Levou. Olha que bonito. Esse caiu de besta. E esse daí tá tudo bugado. No pescoço. Eliminado. Galera, não se esqueça. Deixa o like. Bora bater a meta de 2 mil likes. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você é um novo inscrito, se inscreveu aí nos últimos 15 dias. Comente aí embaixo nos comentários. Sou um novo inscrito. Porque agora vamos ter uma vitória. Agora eu tô sentindo que alguém vai vencer. É a hora. Levou. Foi. Vai pegar. Não pegou. Se lascou. Ninguém vai vencer esse desafio. Ninguém, cara. Mickey da Deep Web. Pato Donald. O Mickey da Deep Web é rápido, hein, mano? Não é tão rápido. Vai, mano. Vai, mano. Dois nerdos. Dois nerdos, mano. Pato Donald não consegue nem andar. Nem andar. Ó. Levou. Na cabeça. Eliminado. Olha, agora é legal, hein? Um monte de cavalo. Agora os cavalos vão conseguir, mano. Eu não acredito. Um cavalo tem que conseguir. Um cavalo precisa conseguir. Pô, cara. Ninguém vai conseguir. Que sem graça, hein? Que sem graça. Azul babão ou blue. Verde. O monstro verde. Bom, monstro verde. Monstro verde. Nossa. Ninguém ganha, cara. Monstro rosa. Monstro azul. E aquele amigão que eu não sei o nome. Comente ali embaixo. E pra finalizar, galera, é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Bora ver essa última, última leva de animais. Dino-Dinos. Dar-shara-lodontossauros eliminados. Muito obrigado pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.